Olá meus amigos e amigas seguidores do nosso canal tudo bem com vocês bom pessoal no vídeo de hoje nós iremos trazer para vocês esta planta de uma kitnet de 26 metros quadrados pessoal é uma kitnetinha que dá para você morar tranquilo se você mora somente com sua esposa ou somente você beleza e você vai gastar muito pouco material para construir uma kitnet desta cada vez mais no brasil nós estamos deparando com construções deste tipo né é o mínimo de espaço possível então aqui você um terreno bem pequeno dá para você levantar sua casa porque ela vai ser de praticamente quatro por seis e meio pessoal então vai dar muito pouco espaço belezinha então vamos lá iniciar o vídeo aqui nós vamos ter o seguinte nós vamos ter a entrada desta casa que ela vai dar uma porta de correr beleza para não tomar espaço então se você colocar uma porta de abrir aqui você vai tomar espaço aqui então essa porta que é de um metro e meio ela vai dar uma arejada boa na sua casa e vai ser de correr beleza para cá ou então para cá para trás da geladeira belezinha fica a sua a sua escolha aqui nós temos uma janela também de um metro e vinte beleza que já vai estar aqui no quarto para arrajar seu quarto bastante então aqui quando nós entrarmos nós vamos deparar já com a cozinha beleza e aqui vamos ter um balcão nessa cozinha que vai separar a cozinha do quarto esse quarto vai ter esse espaço aqui que é para você tá movimentando beleza é que nós vamos ter essa cozinha com uma pia né uma pia embaixo dessa pia pode ter um armário para guardar suas coisas e acima dela também na parede aqui pode ter um armário beleza um armário de parede acima da pia e acima da geladeira que nós temos a geladeira aqui beleza é que nós vamos ter esse balcão pessoal embaixo desse balcão também pode ser armário para sim dar mais espaço para sua cozinha belezinha então já pode guardar alguma coisa embaixo desse balcão aqui e esse balcão também vai servir já de mesa repara que nós vamos ter dois assentos tá ele já vai servir de mesa esse balcão aqui por isso ele é bem grande aqui ó e aqui nós vamos aqui nós é terminamos a nossa cozinha aqui vamos agora entrar no quarto nesse quarto pessoal nós vamos ter o guarda roupa né ele vai estar aqui o guarda roupa é que nós vamos ter o sua mesa de escritório que é para você movimentar com suas ações né é trabalho essas coisas e que nós vamos ter esse computadorzinho aqui em cima embaixo desta embaixo desta mesa de escritório também pode ser armário beleza que é para você guardar seus materiais de estudo e essas coisas aí relacionadas ao seu estudo então embaixo dessa dessa mesa de escritório pode ser armário belezinha então aqui nós vamos ter a cama embaixo da cama também pessoal você poderá estar comprando aquelas camas que tem gavetas bastante grandes embaixo delas beleza então dá muito bem para você colocar uma cama aqui e abaixo da cama ter local de guardar coisa nas kitnets nós vemos muito isso né é um um móvel ele tem várias utilidades é por isso que a kitnet é boa porque nenhum móvel você vai ter muitas utilidades e assim você vai economizar espaço economia economizando espaço você vai ter muita muita chance de construir pouco construir pequeno beleza e aqui nós vamos ter o nosso banheiro o nosso banheiro vai ser de dois metros e setenta por um metro e dez de dentro a dentro né então aqui vamos ter o aí vamos ter que o box né tomar banho o vaso aqui a piazinha também e vamos saindo aqui ó é vamos falar que o tamanho do quarto vai ser um quarto bastante extenso que é um quarto de quatro quatro metros por três metros e 60 então é bastante grande esse quarto aqui beleza então dá para você movimentar suas coisas guardar suas coisas e tranquilão aí belezinha agora vamos aqui na frente é que nós vamos ter um metro um metro aqui de de jardim tá digamos que seu terreno é de cinco metros vai sobrar um um metro de jardim para você e aqui nós vamos ter a área de serviço essa área de serviço ela tem que sair aqui dentro vem por aqui entrar por aqui porque não vai ter espaço de raio direto da cozinha para lá para economizar espaço beleza então se você quiser levantar uma área vinha para uma varandinha no tempo de épocas de chuva pode levantar para ir lá para sua área de serviço se não não precisa é que essa área de serviço ela vai ser de um metro e cinquenta por um metro e cinquenta aqui no fundo nós vamos ter o seu tanque embaixo desse tanque pode ter armário para guardar suas coisas de limpeza né em cima do tanque também pode ter armário nos com as três paredes aqui aqui e aqui também em cima pode ter bastante armários que é para você guardar essas coisas da sua limpeza aí e aqui nós vamos ter o tanquinho de lavar roupa beleza aqui na frente se seu terreno aqui não for morado na frente você poderá tá colocando um grade aqui que é para trancar suas coisas aqui ninguém vingue a mexer gente belezinha então é isso pessoal a planta de hoje espero que vocês tenham gostado é uma planta muito top né dá para gastar muito pouco dinheiro nela dá para construir com muito pouco dinheiro e deixar esse espaço bacana aí para vocês então é isso aí se gostou do vídeo espero que tenham gostado não saiam sem deixar seu like grande abraço e vejo vocês lá no próximo vídeo falou ці nem todos estamos aqui aqui